Para ótimos pragestos, 25 anos de luta, não apenas para a comunidade que vive com HIV, mas para todo mundo que luta pelos direitos humanos na nossa cidade do Recife, no nosso estado de Pernambuco e em todo o Brasil. Numa conjuntura tão difícil, é fundamental poder contar com entidades da sociedade civil, com o comprometimento, a competência e a vontade de lutar que vocês têm. Um beijo! Um beijo!